Fala galera, tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao PTJ, sou o Nando Stuck e muito obrigado pela sua presença. Hoje eu estou aqui para falar sobre as novidades e atualizações que estão rolando sobre o Rise City e o quanto que isso está influenciando no valor da moeda agora, hoje dia 30 do 12. Quero falar um pouco também sobre a questão da comunidade brasileira, não só de Rise, mas de NFT Games e explicar para vocês as duas mudanças, do saque, as porcentagens de mudança do saque e também da limpeza da cidade, beleza? Então eu espero que vocês curtam aí, comentem, compartilhem e evite pessoal, o FUD, evite as loucuras, discussões, isso aí não vai levar a lugar nenhum, tá? O que eu quero falar aqui é uma crítica construtiva, na verdade não é uma crítica para pontar dedo, para zoar com ninguém. O que nós percebemos hoje é que a grande maioria das pessoas brasileiras que estão em NFT Games são pessoas que não entendem de investimento, elas nunca fizeram investimento na vida delas, renda fixa, variável, elas não entendem isso, o tempo de lucro, qual é o tempo que você tem que ter, as porcentagens, né? Gente, se você faz hoje um investimento, não existe nenhum investimento hoje no mundo que tenha rapidez de lucro como tem na NFT Games, a gente sabe disso, tá? E mesmo sendo extremamente rápido, o pessoal quer ser mais rápido, o pessoal quer ter lucro em dois dias, ter aí o famoso ROI, né, que é o payback em um, dois dias, e depois ter lucro, lucro, lucro. Nenhum projeto sustenta fazendo isso, né? A gente sabe que vai sangrar, vai acabar o projeto, o projeto morre, pessoal, não aguenta. Então, os projetos precisam ser sustentáveis. E quando eu digo sustentável, o projeto precisa te pagar como se fosse um salário, tá ligado? Tipo, como se fosse uma empresa te pagando por um trabalho. Então vamos lá, se você trabalha, você sabe o que eu tô te falando, você tem que esperar lá o mês todo pra que o teu salário chegue na sua mão. Você não vai chegar lá pro dono da empresa, pra onde você trabalha, por exemplo, pra minha diretora da escola e falar, ó, eu quero meu salário hoje e não importa. Eu quero meu salário agora, 20 dias antes do dia. Ela vai me mandar merda e vai me mandar embora, certo? Os projetos é a mesma coisa, galera. Então você precisa esperar um tempo hábil, um tempo legal, pra que você tenha um saque que seja viável para o projeto e pra você. E é justamente por isso que os projetos colocam porcentagens pra que você não fique sangrando a moeda. E essa foi a primeira mudança que o Dev mandou, cara. Só que isso gerou um burburinho muito grande. Eu acho que o Dev, ele falha em um sentido aqui. Ele, por estar cansado, sobrecarregado e também irritado com o FUD excessivo, ele acaba soltando os updates de uma forma um pouco errada. Da forma que ele colocou ontem, então aqui, ó, vamos aqui no meu Discord aqui, ele colocou o seguinte pra gente, ó, que o novo update que ele vai estar colocando aí, pessoal, agora as taxas podem aí ir até 63%, tá? Quando ele coloca isso, o pessoal assusta. O pessoal tá achando que toda vez que você for fazer um saque vai ser 63% do valor. E não, pessoal, vamos lá. Vamos pegar aqui o white paper. Outra falha das pessoas é não olhar o white paper, tá? O white paper explica. Então, o ciclo de 12 dias começam... Então, vamos lá. Vamos supor que você sacou já, beleza? Do 12º dia lá, 36%, 33%. Então, ou seja, são 3% de taxa por dia que vai decaindo até dar os 3%. Então, vai cair 3% todo dia. Agora, as pessoas que são ansiosas não leram o resto, tá? O que ele falou aqui, ó? Vai aumentar 0,5 dia, ó, 0,5 a taxa dia assim que você fizer mais saques naquele mês. Então, por exemplo, vamos lá. Se aqui é 36%, tá? Na próxima vez que você for sacar, é 0,5 a taxa do dia. Se a taxa do dia é 3%, 0,5 é metade. Então, vai aumentar 1,5 a mais. Então, o próximo mês que você for sacar, vai estar 37,5 do início. E você vai ter que esperar até dar os 3%. Próximo mês que você for sacar, vai estar mais 1,5%. Entenderam? Que é o 39%. Então, vai começar com 39% e você vai esperando até cair. Aí, no caso, os 3%. Dessa forma, ele diminui o sangramento da moeda da quantidade de saques rápidos que as pessoas estão fazendo. Diminuindo, aí, bastante, aí, no caso, a desvalorização do RSC, que é o token do jogo. Eu achei super válido. Muito válido ele ter feito isso. É importante, sim, que você espere a taxa mínima. Cara, por que você vai ficar ansioso pra pegar em taxas altas, sendo que você pode esperar pra pegar taxa mínima, né? A gente até brinca de mão de alface, né? Aí, você tem também a quantidade de retirada. Não esqueça disso, tá? Essa quantidade de retirada é tabelada aqui no white paper. Então, por exemplo, se você tirou 100 dólares, vai pagar 6 dólares. Se você tirou 600, 52 dólares. Por quê? Obviamente que se você tem uma quantidade muito grande de casas dentro do jogo, é colocada uma taxa um pouco maior em BNB pra você ter uma sustentabilidade. Todo tipo de retirada, você paga um pouco em dólar, tá? Você paga um pouquinho em dólar também, que é retirada em BNB, beleza? Isso é importante você ter aí a consciência. Lembrando que a retirada é limitada a 3 mil dólares por transação. Mais do que isso, não pode, tá? Beleza, então essa foi a primeira mudança. Então, o que que acontece? Pessoal, por não entender, ele deveria ter colocado de uma forma mais explicativa, até usando o próprio white paper, fazer um pequeno vídeo, umas imagens, pro pessoal poder entender melhor. Então, ou seja, se você faz o saque, o próximo saque que você for fazer, ele sempre vai estar aumentado 1.5 a mais de porcentagem. E você vai esperar um tempo até dar os 3%. Entendeu? Então, no Telegram, eu tive até que fechar o meu Telegram aqui, porque não para, explodindo. O pessoal, nossa, na loucura, meu Deus, vai acabar, o jogo morreu. Ó, cara, é sério, mano? O jogo, assim, teve um... Tá tendo uma queda absurda aqui, ó. Né? Tendo uma queda absurda. Eu tive duas vendas, né? Eu vendi duas vezes a moeda, esperei 15 dias, 15 dias, mais ou menos, né? Já completou um mês agora o jogo. Eu tive duas retiradas, com 3% cada uma. E aqui, ó, 13.74 agora, cara. 13.74, pessoal, vendendo, 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 vendendo. Eu, assim, pessoal, acredito muito na subida dessa moeda. Não acredito que ela vá ficar nesse valor, tá? Não acredito que ela desça, a ponto de acabar o projeto. Eu não vou vender, tá? Eu não vou vender. Eu tenho 20... Acho que 20... Deixa eu olhar aqui... Eu tô com 17.96, mais o que eu vou vender hoje no Market, mais o que eu vou pegar no meu banco. Então vai dar quase 20 moedas. É, mais de 20, se eu não me engano. Mais de 20 moedas. Então, ou seja, isso que tá rolando, pessoal, infelizmente já era o esperado ontem. Eu até comentei isso em live. Falei, pessoal, amanhã a moeda vai cair um monte, tá? Primeiro porque estava bloqueado a web change, né? A venda. E segundo por causa do update, cara. Toda vez que tem mudança, pessoal morre de medo e acaba fazendo besteira. Acaba fazendo uma besteira muito grande. A liquidez do projeto é muito alta, tá? Realmente bem alta. Só que isso não sustenta só projeto. A gente tem aí um exemplo de CryptoMinds, que tinha milhões e milhões de liquidez e não aguentou. Então a gente torce pra que mais um grande projeto, né? Não venha a ser fadado ao fracasso por causa do próprio público que tá dentro dele. Esse é um projeto novo, que tem muito potencial pra chegar, assim, a ser um dos grandes projetos que a gente tem no NFT, tá? Bom, essa é a minha opinião, beleza? Põe no comentário o que você acha. Comentários babacas, idiotas, eu vou excluir nem responder, beleza? Mas é um prazer imenso responder vocês, comentar. Eu vou colocar também no Telegram, que eu sempre coloco. Eu espero que vocês possam compartilhar aí e espalhar a ideia. A segunda mudança é sobre a limpeza da cidade. E aí eu vou explicar pra você agora como que você vai fazer, então, o cálculo pra você entender se vale a pena ou não. Agora é assim, ó, pessoal. Se você clicar aqui nas suas casas, R1, R2, R3, você vai perceber que agora, deixa eu só atualizar aqui, ele vai mostrar uma porcentagem de desconto relacionada à sujeira que tá na tua cidade, né? Esses itens que você coleta na cidade. Pra você coletar esses itens, você precisa do... Comprar energia. Você precisa ir lá no hospital e comprar cogumelo, tá? E você vai coletando essa sujeira, vai aumentando o seu level, tá? E você vai deixar a cidade mais limpa. Se você não fizer isso, o que vai acontecer? Reparem que aqui, ó, a produção, ela diminui, tá? São seis, pelo que a gente contou ontem na live, né? São seis sujeirinhas rodadas na cidade aí, liberadas na cidade todos os dias quando reseta o servidor. Nas nove da noite. Então, o que vai acontecer? Você precisa coletar essa sujeira pra poder voltar a ter 100% efetividade de produção, tá? Aí você fala assim, tá, mas vale a pena? Cara, infelizmente, você vai ter que fazer um cálculo assim. Não tem outro jeito, tá? Eu tenho o banco aqui. Então, no banco, eu consigo ver quantas coins eu tô produzindo, tá? Então, eu produzo 3.044.106. Qual que é o cálculo que você vai fazer aqui? Você vai pegar o valor total que você tá produzindo, né? Então, 3.04. E eu vou tirar 6% todo dia, tá? Então, todos os dias, 0.18 da minha produção está sendo perdida se a cidade estiver suja, tá? Então, esse é o cálculo que você tem que fazer. Bom, então, 0.18. Vamos fazer o seguinte? Vamos pegar esse agora aqui, ó, no hospital e vamos pegar o cogumelo maior, que é de 80, e dividir por 6 lixos todos os dias. Ele vai me dar 13 dias aí que eu posso estar utilizando, tá? Então, são mais ou menos aí 13 dias que eu consigo limpar a minha cidade. 13 vezes 0.18 dá 2.34. Reparem que esse cogumelo custa 2.04. Ou seja, se eu comprar esse cogumelinho aqui e limpar a minha cidade durante os 13 dias com as 80 energias que vão dar, eu vou estar economizando 0.34. Entenderam? 0.34 moedinhas do jogo. Então, ou seja, eu não estou gastando dinheiro, eu estarei conservando 0.34 a cada 13 dias. Então, qual que é o cálculo que você tem que fazer para ver se vale a pena? Você vai pegar o valor total que você gera de token no dia, você vai tirar 6% e você vai fazer multiplicado por 13 dias e ver qual o valor que vai dar aqui. O valor que der aqui é, no caso, precisa ser maior do que esse aqui. Se o valor que você está calculando está dando menor do que esse valor, já não vale a pena você gastar para limpeza. Vale a pena você deixar o nerf de 6% mesmo. Então, vale a pena. Então, o que você tem que fazer? Ao comprar, todos os dias, antes de você sacar, antes de você sacar, você precisa limpar a cidade. Se você não fizer isso, a cidade automaticamente estiver suja, ao você sacar, você vai estar perdendo 6% todos os dias. Repare que ainda tem 1%, está faltando algum lixo aqui, algum lixo que eu não vi. Eles poderiam fazer uma setinha em cima dos lixos, né, cara? Poderia ajudar nesse sentido, né? Deixa eu ver onde que está esse pneu aqui. Então, são 6 lixos espalhados na cidade para ver se você está tudo bem. Aí, ó, assim que você terminou, dá 0% aqui, tá? Bom, aí sim, agora que eu fiz a limpeza, vou esperar o dia inteiro acumular, né, os meus ganhos, também ficando ligado com os danos das casas, e aí sim, eu vou fazer o claim para a minha conta, tá? Eu estou com quase 20 moedas aqui. Pessoal, bom, rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, faço com muito carinho, assim, e torço muito para que dê tudo certo nesse projeto, cara, eu gosto muito dele e é um investimento alto que eu fiz dentro dele, eu tive já meu payback, mas é um rendimento bem bacana que vem todo mês e hoje na live, na Twitch à tarde, eu vou estar falando mais sobre ele, mais sobre tudo que está acontecendo e torcer para que tenha uma explosão aí e suba novamente esse preço, né? Um forte abraço, tudo de bom, vejo vocês aqui no YouTube, na live na Twitch, do link de todos na descrição, e se você puder contribuir financeiramente, eu agradeceria muito a comunidade do YouTube, Subprime da Twitch e também planos do PiquiPay. Forte abraço, valeu, valeu, tchau.